Apesar de não ter uma repercussão muito forte no Brasil, essa última fase da saga Halloween conseguiu fazer o que nenhuma das grandes franquias clássicas de terror conseguiu. Retomar os filmes originais, tomaram continuidade com os filmes da década de 80 e conseguiram fazer um grande sucesso comercial. Coisa que outras franquias de terror mais famosas como A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13 não conseguiram. Halloween Ends, que seria o encerramento dessa nova fase da saga da Jim Lee Curse e o assassino do Michael Myers, vale pela direção, porque é uma direção eficiente, uma direção que sabe o que está fazendo com o gênero e que tem ideias válidas sobre o que representar com a relação do protagonista e o assassino. O problema é que essas ideias são dispostas num roteiro bagunçado e a articulação delas não é tão refinada e fluida quanto poderia. Torna-se um filme inassistível? Não. Torna-se um filme que não vale a pena ser visto, que não vale o ingresso? Eu também creio que não. No entanto, fica um pouco aquém ali do que ele poderia ser, considerando principalmente a certos temas que ele tenta amarrar ali, como o enlouquecimento da pessoa depois de sofrer violência da sociedade, o simbolizar com a ligação da protagonista e do assassino. Tudo tinha realmente um grande potencial, só que da maneira como foi articulado enquanto trama, não entregou tudo o que poderia. Mas ainda assim, acho que é um filme que vale o ingresso. Muito obrigado e até a próxima com mais cinema.